E aí pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo trazendo pra vocês mais um Game Gourmet Dessa vez, olha que belezinha de coisa exótica O pessoal comentou nos vídeos anteriores e eu fui lá buscar Refrigerante de melancia Meu, eu não sei se esse track é bom Eu comprei, tem uma loja ali na Liberdade E aí me indicaram, falaram Ah, compra lá Adriano, traz pro canal Tô trazendo Mas eu juro que eu não tenho ideia se isso aqui é realmente bom Ele é uma bebida de origem, vamos ver se tem a origem dela aqui Ele não fala, eu não sei se ela é coreana ou se ela é japonesa Ele é coreano, indústria da Coreia Ele é coreana, é uma bebida coreana, é um refrigerante de melancia Walter Melon Soda, certo? Então, vamos lá Ó, pelo menos tava meio lacradinha Sentiu o cheirinho O cheirinho não é tão ruim Mas antes de colocar no copo Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu comentário, solta seu joinha Achou que eu ia esquecer de novo, mas não Deixa aí Deixa nos comentários se quiser que eu experimente alguma coisa diferente aí Que eu vou buscar e vou trazer aqui no canal, certo? Agora, sem mais delongas Ele é rosa Ele é rosa, lembra muito Lembra do Guaraná Jesus Quem nunca tomou o Guaraná Jesus Vou dar um zoom aqui pra vocês verem melhor Bem rosa Bem rosa Aqui a embalagenzinha dele Olha lá 350 ml 185 calorias Bem calórico esse refrigerante E aqui ele Bem rosinha Ele é mais clarinho do que o Guaraná Jesus Ele é mais clarinho do que o Guaraná Jesus O Guaraná Jesus é bem rosa Mas, vamos sentir o cheirinho Cheirinho artificial Cheirinho de chiclete, daqueles chicletes de melancia Já é mais caro o chiclete de melancia Mesmo cheirinho, vamos ver o sabor O sabor não é igual ao chiclete de melancia Ele é um saborzinho artificial de melancia Bem artificial Mas ele é um sabor que envolve a boca O que é um sabor que envolve a boca? É como se você tomasse uma vitamina Aquela coisa que é meio grossa Aquela líquido que é meio grosso Tipo uma vitamina de abacate Você toma assim e envolve a boca É o mesmo princípio Apesar de você olhar e ver que ele não é um líquido grosso É um líquido normal de refrigerante Mas tem essa textura Olha Não é muito bom não Vou ser sincero Já tomei refrigerantes melhores É um refrigerante assim Você tem que gostar muito do sabor de melancia artificial Para comprar ele Porque o sabor artificial aqui é fortíssimo Pura química Pura química Certo pessoal? Esse refrigerante custou na base de R$6 Eu peguei acho que R$6,50 nele Para poder trazer ele aqui para o canal E vocês vão achar uma avaliação entre R$6,50 e R$12 Nas lojas especializadas Certo? Quem quiser experimentar Boa sorte aí Mas já vai sabendo que é um sabor extremamente artificial E extremamente doce Certo? Espero ter ajudado vocês aí na decisão de escolher ou não o refrigerante de melancia Vou ficando por aqui Valeu, falou, fui E até a próxima E aí Legenda por Sônia Ruberti